Quem tá barulhando tudo é a fonte dos fluxos, respeita Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha, DJ Vini da Z.O. Tira a xota da reta, puta Se me garante o pente certo, eu posso até ser bem discreto Ou desvendar o seu código secreto Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Sua xota do piru é Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Sua xota do piru é Fonte do fluxo DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do mandelão Ó, come, anda, pega, vou que vou Ó, tentando A braba, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão, a gaste Vai, me babá Me babá Me babá Até o dia vai É o fim de novo vai É o fim de novo vai Fonte do fluxo Eu venho de novo, sim Vai, 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 vai by, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai geben Forte do fluxo 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 É filho nas meninas Fonte do fluxo Oi, Giovanni, manda não, fala pra elas Sua mãe pode até não gostar, mas eu tenho certeza que ela vai escutar elas Vem fazer no movimento, moleque, eu sei que tu curte Vem fazer no movimento, Giovanni sabe que você curte Vem no glube, 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 glube Lupe, glube, 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 glube Depois que ela deu pra mim, ela saiu de vulgar Depois que ela deu pra mim, ela saiu de vulgar Olha, olha a porra louca, diz o que elas te chamaram Olha a porra louca disso que elas tão chamando Por que o set é brabo na hora que tá empurrando Por que o Geovane é brabo na hora que tá empurrando Fonte do fluxo Queria pegar uma mina mas ela não dá atenção Mas as amiga fica em cima e não quer que eu pego não Vou tacar, 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 canela e você com o manto do timão Vou tacar, 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 canela e você com o manto do timão Vou tacar, 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 canela e você com o manto do timão Vou tacar, 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 canela e você com o manto do timão Vou tacar, 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 canela e você com o manto do timão Fonte do fluxo Movimenta, experimenta e dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quica sem fazer careta Porque a sua bandida irmã ama sua limpeta Tenta pro orelho mas vem sem fazer careta Tenta pro orelho mas vem sem fazer careta Fonte do fluxo Muita putaria porra Muita putaria Gosta de putaria né Gosta de putaria né Tu gosta de putaria Gosta de putaria Tu gosta de putaria Gosta de putaria Nunca tem gotinho e boto faz a tocha tá tremendo Nunca tem gotinho e boto faz a tocha vai vai No pneu vi no pneu vou que cê tô se apaixonou Essa é a tropa da Marquenta daqui te pega sem amor Essa é a tropa da Marquenta daqui te pega sem amor Essa é a tropa da Marquenta daqui te pega sem amor Fonte do fluxo Outro mundo Usando meu nome pra causa intriga Ela sabe que eu não sou bom moço O que te preocupa pra mim não interessa Tu chora por baixo só de ver meu bolso Não vem falar que eu sou mentiroso Que tu sabe que eu sou labioso Então não fica de palhaçada Que o resumo é o mesmo processo que é outro Eu vou ter que te comer de novo Eu vou ter que te botar de novo É só botada naquela novinha que diz que me odeia na frente dos outros Eu vou ter que te comer de novo Eu vou ter que me botar de novo É só botada naquela novinha que diz que me odeia na frente dos outros É só botada naquela novinha que diz que me odeia na frente dos outros Tá mentindo pra tuas amigas ganhei o teu jogo bebê tão esperta Tá mentindo pra tuas amigas ganhei o teu jogo bebê tão esperta Fazendo mentira com meu nome Tá me spawndo por toda favela Que tu sabe que se falar bem tu vai ter que dividir meu piro com elas Que tu sabe que se tu falar bem tu vai ter que dividir meu piro com elas Fonte do fluxo Esse é o DJ Deival que vai te pegar garota Eu sou o menor do doze que vai te pegar garota Já mam eu pode batom Tu passa o batom na boca Tá mam eu pode batom Tu passa o batom na boca Des rational тип na car compensate off vela preta Dozabre traficante de bosceta Fonte do fluxo Eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminhadela Vou dando tapinha na xereca dela Então toma que toma só cura costela Fonte do fluxo Fonte do fluxo Fonte do fluxo Sabadão, de manhã ela me acordou me mamando Pô, nem dormi direito, tu quer leite logo cedo Pô, nem dormi direito, tu quer leite logo cedo Então toma no grilo, toma no grilo Toma no grilo Toma no grilo Toma no grilo Noi, noi, mette o mato embora Noi, mette o mato embora Meu amor é igual história E dura, 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 dura Finge quatro horas Fonte do fluxo Uma lua desce eu vou partir lá pra favela Onde é certeza que vou trobar várias delas Desce corpo de um esqui-mola vela enquanto eu vou sarrando na bunda dela Desce corpo de um esqui-mola vela enquanto eu vou sarrando na bunda dela Toma porradão, toma porradão na xota Sua putinha gostosa, sua putinha gostosa Toma porradão, toma porradão, toma porradão Toma porradão, toma porradão, toma porradão na xota Toma porradão, toma porradão, toma porradão, toma porradão na xota Fonte do fluxo E esse MC Kaique de DJ Gordinho da VF Mais uma, hein? Mais uma, mais uma E aí concorrência? E aí concor... Calma aí, ó E aí fogueta? E aí fogueta? Se tem peito pra peitar, então bota na reta pra ver se aguenta Bota na reta, bota na reta, bota na reta pra ver se aguenta Bota na reta, bota na reta, bota na reta, bota na reta, bota na reta Fonte do fluxo Porra, tu tá me querendo, né? Só pode ficar perturbando Tu tá confundindo as coisas, toda hora me ligando Pra parar de encher meu sapo, vou te dar o que tu tá querendo Abre a porta, vai lá pra dentro Toma pau piranha Foda de como essa mina que ela acha que é me adora Fonte do fluxo Patrícia, patrícia arrasta pra cima E as minhas rastas pro lado Patrícia arrasta pra cima E as minhas rastas pro lado Que é pra frente nela Ponte do coqueiro, sorra o estelho na taba E tu acredito é presente que é fonte arrasta pro lado Passate a vila na quebra, jogando o dedo pro alto Passate a vila na quebra, jogando o dedo pro alto Royal Salute é o destilado Pros maluqueiro que é o pataco Ponte do coqueiro, sorra o estelho na taba Ponte do coqueiro, sorra o estelho na taba Que é que é que é fonte arrasta pro lado Passate a vila na quebra, jogando o dedo pro alto Passate a vila na quebra, jogando o dedo pro alto Passate a vila na quebra, jogando o dedo pro alto Fica de sangue, porra Tipo o Lugal, porra, alteradão Se é pra frente nela Se é pra frente nela Fonte do fluxo Elas gostam daqueles que não tá puro E por isso, nas piranhas eu boto tudo Alô, João Tex, patrocino o pai Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Alô, João Tex, patrocino o pai Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Roda-se os boy que tá de caô comigo Fala que eu sou rodado e não faz parte do rodizó Porque já peguei o Rafael Lua e o Léo, já que aqui ninguém tá puro Falta o guio e o gato Fonte do fluxo Elas vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Toma 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 Tom Pode rara, puta mexicana Inappleche atenção 9, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Se ela é bruta, capruta, eu sou bruta, capruta, 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 capruta Vou fuguetar, 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 vou fuguetar, tamo seita com raiva Fute do fluxo Fui dança arrastando pelo harem PUNCHING 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 Fonte do fluxo Fonte do fluxo Fonte do fluxo Fonte do fluxo O beck na blanche Sarro nessa puta, que louco diz 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 A safra ela chegou, e chegou daquele jeito Minha amiga cê não tem bunda, então vem jogando os peitos Fonte do fluxo A partir desse momento a putaria começou, hein Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí, porque vai começar o fundo sim Esse é o DJ SZ, caralho Deu meia noite e eu sumi O coro tá com medo Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Apresenta pra vocês, só o maneiro E a EFG Comendo, jaca no pelo Gazado eu tô sofrendo Comendo, jaca no pelo Comendo, jaca no pelo Comendo, jaca no pelo Aí, aquele pique, hein, praio Olha que maravilha 50% toda presença é feminina Vou ficar virado pelo menos 4 dias Já que a Menezes tá no som Vai, bota papoca Hitzinho de verão pra plataforma e o Guarujá No ritmo caissara com as amiguelas Em Brasília Corre na areia da praia Vai, bota-se, 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 bota-se respeitar